Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza! Hoje, 20 de julho de 2023, aqui no passeio aqui, meu filho? O povo está finalizando aqui o passeio, mas o meio-fio, olha só! A rapaziada aqui, ó! Top demais, viu? Rapaziada, meu filho! Boa de vista aqui, ó! Finalizando aqui, ó! Os trabalhos do meio-fio e passeio! Top demais, viu? Agora aqui, nesse lote que estão finalizando, falta bem pouquinho. Aí depois falta o lote lá embaixo, lá no viaduto da BR-040. Lá tem bastante serviço, lá nem começou ainda. Mas lá vai ser a prefeitura. A prefeitura vai fazer aquilo lá. Aqueles acessos lá e tal, o trem todo. A prefeitura vai dar um jeito de resolver aquilo ali. E aqui segue o povo aqui, ó! Trabalhando, trabalhando bonito, mano! Aqui, ó! Prontinho! Também falta um detalhezinho ali e outro aqui. Aqui na frente, eles têm que fazer uma rotatória. Bem aqui, ó! No encaixe aqui do viaduto. Eles fizeram uma aqui provisória. Olha ela aqui, ó! Olha o carro retornando nela aí, ó! Colocaram os cones. E fez uma rotatória provisória. Mas depois vai fazer uma aí top. Que aí eles fazem com meio-fio e tal, o trem todo. Fica bonito! Fica top! Pra cá, também, eles têm que fazer o encaixe. Tá vendo aqui, ó! Dar a pista no viaduto. Aqui ainda é a pista, né! Tem que encaixar aqui. E aqui também, ó! Tá vendo? Do lado de cá, onde tá branquinho aqui, ó! Aqui, exatamente, é a passagem de pedestre. Top, viu! Obra chegando no final. Vamos derivar de lado aqui, ó! Pra gente mostrar esse viaduto. Que ficou top! Viaduto aqui ficou top! Viaduto aqui ficou top! Aqui no cantinho, a rapaziada finalizando também. Meio-fio, passeio e tal, o trem todo aqui, ó! Bem aqui na beiradinha. Tem esse passeio agora para eles se liberar. Aqui estão fazendo meio-fio, ó! Sensacional! Aqui fizeram meio-fio, aí o próximo passo é fazer o passeio. Ó, encarregado ali, ó! Top demais, meu filho! Rapaziada! Aqui também eles fizeram uma rotatória provisória. Bem aqui, olha lá! Fizeram ela no... Com cone. Aqui embaixo, segue o povo aqui, ó! Trabalhando aqui, não encaixa aqui, ó! Do viaduto na pista. Top demais, né? Aqui tá fazendo um acesso... Para a cadeirante. Maravilha! Parabéns o povo aí... Que estão finalizando a obra aqui da Arena MRV, essas obras aqui que na verdade... Tinha que ser prefeitura que tinha que fazer isso aqui, ó! Agora aqui, ó! Vamos ficar bem alto aqui, ó! Para a gente ver isso lá de cima. Ó! Viaduto! Top! Viaduto! Maravilhoso! Bem feito! Bonito! E bem feito! Tá falando que o vento tá forte... Deixa eu abaixar aqui a milhão que falou que o vento tá forte! Falou que o vento tá forte, meu filho! Pode! Pode abaixar, senão você pode se enrolar todo! Agora vamos para trás aqui, ó! Olhando para o viaduto... E o estádio... Que está lá no fundão! A obra ficou bonita, viu? Essas vias novas aí, ó! Asfalto novo... Ficou bonito! Ficou chique! Olha só! Top! Demais, viu? Tudo zeradinho, meu filho! Fez a rotatória ali e finalizou! Eu devo estar chegando quase no metrô! É dourado! Maravilha! Maravilha! Agora eu... Voltar para cá e voltar para cá é milhão, meu filho! Porque eu estou com 7h32 de vídeo... É um vídeo... De oito minutinhos! Então é isso aí, pessoal! Inscreva-se em nosso canal... Deixa seu like... Comente... Compartilha... E desejar... O meu muito obrigado... E até... O próximo vídeo... Meus amigos... E minhas amigas do YouTube... Um abraço, pessoal! Fica com Deus todo mundo! E eu, meu filho... Voltando aqui, voltando a milhão... Um abraço... A todos! Olha lá... Oito e dezessete de vídeo... Oito e dezessete de vídeo...